E aí, gente? Tudo bem com vocês? Olha, gente, esse vídeo é super, super, super bom, porque eu vou falar de duas cantoras maravilhosas. Primeira delas é a cantora favorita da minha mãe. Gente, quando eu lembro de quando eu era solteira, né, mais nova, eu morava, né, com meus pais, e eu acordava e minha mãe tava escutando quem? Sueli Lima. É ótimo, gente, falar dela, hoje, dessa cantora maravilhosa, é excelente. E também vou falar de outra cantora que, gente, é a minha chará, né, gente? Aline. Só que o meu nome é Aline Kelly, né, e o dela é Aline Barros. Então, bora aí, gente, ouvir, né, sobre essa cantora maravilhosa, essas duas cantoras maravilhosas que eu amo demais, as músicas delas, né, são todas, todas lindas, todas ótimas. Então, eu vou enumerar, né, aí vocês podem comentar sobre as roupas, se vocês quiserem, e vocês vão ver cada foto, detalhe do rosto dessas mulheres maravilhosas, das roupas, sabe? Elas são super ótimas, gente, tá bom. Chega de elogiar, né, porque tô olhando demais. E bora pro vídeo, gente, porque minha bateria tá fraca, mas eu quero muito gravar esse vídeo hoje e postar hoje, né, então bora ver, gente, bora lá. A primeira roupa dessa cantora maravilhosa é nada menos, né, de quem? Olha, olha que perfeição, gente. Olha, a da Suelen Lima, né, gente, que roupa perfeita. Perfeita a roupa dela, gente. É um CD novo que ela gravou aí, que vai lançar alguma coisa assim, vocês podem pesquisar. Vou colocar um nome aqui pra vocês, pra vocês pesquisarem o nome. Gente, eu achei outra roupa dela linda, essa roupa branca. Não. É linda, né, gente? Olha isso, gente, que perfeição. Vou colocar aqui pra vocês. É linda essa roupa, gente. Nossa, vê se tem como, gente. Olha essa outra aqui também, olha a terceira, gente. Gente, ela se veste super bem. Gente, você se imagina? Olha, é uma super mãe, olha isso. Sempre tem fotos sorrindo com os filhos, com o esposo. E agora, olha isso, gente. Gente, eu não tenho maturidade pra isso. Olha isso. Oh, que top. Gente, olha essa outra aqui, que também, que eu quero mostrar agora, é do CD Brilha Deus. Olha, eu vou colocar bem aí, gente. Gente, esse vestido aqui é maravilhoso. Ele é lindo, é perfeito. Olha isso, gente, olha. Gente, olha outras roupas. Olha essa roupa roxa. Olha essa roupa roxa, gente. Vê se pode uma coisa dessa. Essa também é outra roupa, viu? Se eu achasse assim, eu já ia falar assim, compra logo, porque eu quero essa roupa. Ah, meu Deus, mas ela fica linda, gente. Ela tem um estilo maravilhoso. Vocês concordam comigo, gente? Ai, gente, tá bom demais falando dessa cantora, né? Da Suelen Lima. Mas agora vamos falar de outra cantora, né, gente? Dessa outra aqui. A Lime Barros. Gente, olha isso aqui. Olha esse primeiro look dela. Uh, que show. Gente, show, show, show. Gente, agora, olha o segundo. Não, gente, é tudo perfeito, gente. Essa é outra, que é maravilhosa nos looks dela. Olha essa outra, gente. As músicas, os looks dela, é tudo de bom. Gente, para tudo. Olha esse terceiro. Pois é, né, gente? Eu sei que a minha irmã vai amar essa aqui. Gente, é tudo, né, gente? Gente, Olha isso, que coisa mais... Gente, eu vou pedir uma dica de moda para ela, né, gente? Oi, Aline Barros. Aqui é a Aline Kelly. Olha isso. Então, querida, eu quero te pedir umas dicas de moda, né? Ai, eu ficaria muito feliz, agradecida, se você me mandasse alguns conselhos e também... Só que eu acho que eu vou... Eu só vou seguir esses conselhos depois que eu for rica, né? Porque essas roupas devem ser super mega caras, gente. Ai, gente, eu deixei o último para o final. Eu quero que vocês olhem. Essa belezura de roupa, gente, seria um sonho. De verdade, essa roupa que ganha praticamente de quase tudo, né? De quase tudo, não de tudo. Porque tem várias roupas maravilhosas. Então, tá, gente? Fiquem com Deus que vocês possam aproveitar esses looks maravilhosos e na hora de comprar, né, que vocês escolham o melhor.